Música Vereadores de Rio Branco vão receber nesta quarta-feira o secretário de segurança pública do estado para debater a violência na capital. A visita é aguardada há muito tempo pelos parlamentares. Depois de três recusas, a cúpula da segurança enfim decidiu comparecer à Câmara de Vereadores de Rio Branco. Os parlamentares já tinham convidado a Polícia Civil e Militar para explicar o aumento da criminalidade e mostrar o que está sendo feito para combater os bandidos. Na época da recusa, houve muita crítica à segurança pública. Deve vereador que chegou a pedir a demissão do secretário Reni Grebner. Com o comparecimento, os atletas podem acabar. É preciso que a gente tenha atenção e até se previna. E a secretaria não entendeu isso naquele momento e só agora vem essa casa. Mas de qualquer maneira vale a pena porque a gente, embora se ressinta desse debate feito anteriormente, mas ainda é muito oportuno. A oposição promete buscar respostas a uma série de crimes que ficou comum na cidade e que as polícias não conseguem acabar, como os furtos à residência. Inclusive, uma relação com propostas será repassada às autoridades. As principais pedem delegacias funcionando 24 horas, uma feira que mostre os bens recuperados de furtos e a volta da polícia comunitária. E a união com o município para iluminar melhor os bairros e deixar as ruas trafegáveis para as viaturas. Nós entendemos que as ruas da cidade de Rio Branco precisam ser trafegáveis, para que o carro da polícia possa passar de um bairro para o outro. Nós entendemos que é preciso fazer um projeto de iluminação pública para toda a periferia de Rio Branco. Iluminar becos e vielas, porque a gente entende que uma cidade iluminada é uma cidade que vai ter menos violência. O presidente da mesa diretora da Câmara disse que todos os vereadores terão a chance de interrogar e apresentar sugestões que ajudem a comunidade a reduzir esse clima de insegurança que paira sobre o Rio Branco. Nós estamos passando por um momento em que você tem uma situação de delito sendo cometido na sociedade e a Câmara Municipal quer compreender melhor como é que está essa logística, como é que estão essas ações para que a gente possa diminuir esse número de assaltos, de furtos, em geral, dos delitos que vêm acontecendo na cidade.